A dupla Ingrid e Giovanna existe desde 2013, mas só a partir de 2014 que elas competem como dupla oficialmente. A gente já sabia que o PODE ia ser uma coisa muito difícil que talvez nem ia, a gente nem ia chegar lá, mas eu fiquei um pouco triste pelo resultado que eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu também não me massacrei por isso porque é minha primeira Olimpíada e eu só tenho 17 anos, então eu comemoro muito isso porque nem toda atleta chega até uma Olimpíada e eu consegui chegar lá. A Giovanna, eu achei que foi boa, mas só que o salto que ela já estava errando há muito tempo atrás que pegou, porque foi uma nota muito baixa e acabou desfavorecendo o sincronizado. Eu caí curta, a gente ficou muito tempo parada lá em cima e quando eu fui lançar não consegui jogar o quadril muito pra cima e fui rodando devagar, devagar e quando eu abri, tava assim. O grupo de salto que mais ela tem dificuldade, ela precisa de uma plataforma de 3 metros pra fazer toda a preparação. A gente viu canadenses, inglesas, a gente viu chinesas, todas as atletas de ponta, o salto que ela tem dificuldade, todas fazendo toda a preparação desse salto na plataforma de 3 metros. E uma vez que o salto já tá pronto ali na plataforma de 3 metros, você tem total certeza que você vai ter sucesso e nós não tivemos essa plataforma no último ano e meio. A gente brigou por coisas de treino e isso pode acontecer a qualquer momento, assim, desentender. Muita gente falou lá no Instagram que, ah, elas não estavam nem olhando uma pra cara da outra, mas eu tenho a minha técnica e ela tem o técnico dela e assim, na hora da competição a gente só vai escutar o que o nosso técnico tem a dizer. Ingrid e Giovanna tinham uma série pra brigar pela medalha também, de igual pra igual. A Ingrid não errou nenhum salto na dupla. A Ingrid acertou todos os saltos dela. Eles não saltam sozinhos, eu salto com eles. Se eles fracassaram, eu fracassei. Se eles conseguiram um bom resultado, também conseguiram um bom resultado. Antes da competição, eu falei assim, olha só Giovanna, a gente sonhou aqui, a gente batalhou pra estar aqui. Então, acho que agora, a partir desse momento, até o final da competição, até o último salto, é como se a gente estivesse falando como se fôssemos melhores amigas como eram antes. É normal que existam problemas, entendeu? É discordar de uma coisa aqui, outra coisa lá, mas friamente depois nós técnicos analisamos as coisas e chegamos a conclusões do que é melhor para os atletas. A dupla saltou, ficou em oitavo lugar. As pessoas esquecem as coisas que a gente já fez, que a gente já conquistou por uma coisinha só. Entendeu? Eles acham que chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha é fácil. Não é. Chegar numa Olimpíada já não é fácil, ainda mais ganhar uma medalha. Aí tem gente que falar, essa dupla não ia dar certo. Não ia dar certo. Não a gente ganhou medalha no Pan. A gente sempre ganhou as competições aqui no Brasil. Então não tem como falar dupla não ia dar certo. Porque deu certo, tanto que a gente chegou na Olimpíada. Não pretendemos continuar. Eu acho que as duas atletas chegaram num momento em que separadamente elas têm muito mais a ganhar. Eu acho que essa parceria rendeu bons frutos, mas eu acho que é o momento certo da separação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri